Fala gurizada, tudo certo? Aqui tá tudo tranquilo, esfriou, cara esfriou, cara uma coisa que me irrita profundamente no trânsito é assim ó, o cara tá vindo, ele tá vendo que eu tô querendo entrar aqui na rua, ele vai entrar também, acabou de acontecer isso, ele também vai entrar na rua que eu tô querendo sair. O que que o bendito, abençoado, cristão faz? Ele não liga o pisca, e aí assim, como puderam ver né, se tu quer ir pro outro lado, ou que nem aqui, é uma via que passa bastante carro, então é meio complicado de tu entrar, tem que ir, tem o tempo certo pra entrar, não é só chegar e entrar. O abençoado não dá o pisca, e aí tu tá ali, achando que ele vai ir reto, e ele dobra, e aí se ele pensasse no trânsito com uma comunidade e tal, ele dava o pisca, que daí tu já, opa, esse abençoado vai dobrar, então eu posso ir, e todo mundo ficava feliz, mas, nossa senhora motoca, quase que deu ruim hein, mas não, os abençoados não vão, não vão. Como é que pode né, por que será que a gente se irrita tanto no trânsito cara? Por que será que o trânsito irrita tanto as pessoas? Na verdade eu vou dizer, eu não fico aquela, aquele ódio, como eu já vi alguns caras, tem um cara que se toma uma fechada, ele, e sei lá, o cara dobrou numa rua, mesmo que ele não vá andar naquela rua, ele dobra na rua também, e vai atrás do cara que fechou ele. Cara, não tem esse ódio no coração, eu só mando longe, por dentro do capacete mesmo, ou dou uma buzinada, e deu, passou, sabe? E hoje em dia, velho, com a quantidade de gente doida que tem no mundo, não vale a pena tu parar pra discutir por causa de trânsito. Mas o trânsito é basicamente tu viver, conviver com outras pessoas, o que já não é muito bom, só que, muitas das pessoas que estão dirigindo, a capacidade cognitiva delas, capacidade lógica, tomada de decisão, diminui, porque no trânsito, né, tem outras coisas, tem que dirigir, ou pilotar ali, enfim, o carro é a moto, tem que prestar atenção na sinalização, zaz e zaz. E aí, o que que acontece? O cara que tá dirigindo, às vezes, quer ver, ó, o cara que tá dirigindo, ele tá concentrado no trânsito, ele troca de faixa sem olhar o espelho, sem dar o pisca, tanto que eu fui simular o trocar de faixa, eu não consegui trocar de faixa sem olhar o espelho, foi automático, por quê? Porque eu tô numa moto que não passa de 80 por hora, e facilmente tá vindo alguém mais rápido do que eu, e vai passar por cima de mim, é por isso que eu tenho esse instinto de olhar no espelho antes de trocar de faixa. Só que as pessoas que daqui a pouco estão num carro, por exemplo, moto também acontece, não é só culpa do carro que dá as porcaria no trânsito, moto também dá. Na verdade, os mototeiros são os que mais fazem merda, né, e eu tenho, eu posso falar, eu tenho propriedade, porque eu ando de moto, e aí eu presto atenção nas motos, mas enfim, o amigo do carro tá dirigindo, ele tá ali, ah, placa, velocidade, tem radar aqui, não tem, tá chegando em Porto Alegre, ali tem um radar, não sei o quê, ó, aeroporto, passou um avião, a última coisa que o cara vai pensar é, hum, preciso olhar no meu espelho para evitar de derrubar um maldito motoqueiro que tá passando pelo corredor, ele não vai pensar nisso, tá ligado? Tipo, a última coisa que ele vai pensar é isso. Ou, ah, vou olhar no espelho para um caminhão não passar por cima de mim, os caras não pensam nisso, sabe? Então, o cara tá ali, são muitas informações pra ele processar. Se não é uma pessoa que anda relaxada, assim, que tipo, tá de boa dirigindo, tem pessoa, velho, não adianta, tem pessoas que andam tensionadas, andam tensas o tempo, eita, não freia, eu não tenho freio, rapaz, para com isso. Pra eu conseguir parar, eu preciso de uns 200 metros. Tem gente que anda tensa, velho, tipo assim, tem gente que jamais conseguiria conversar sobre algum outro assunto, enquanto tá dirigindo num trânsito, por exemplo, que nem agora. Ah, velho, não acredito. Ih, passou a 41 no radar. Isso aí dá ruim já, hein? Então, assim, tem gente que não consegue, velho, que tá com atenção ali 100% em olhar pra frente, e não consegue nem notar o que que tá ao redor dela, assim, nada, o que que tá acontecendo ao redor, sabe? Tipo... Ah, tem uma pessoa caminhando na calçada, sei lá, uma bicicleta no canto ali, ó, tem uma pessoa que tá fazendo menção a atravessar a rua. Tem gente que não enxerga isso, tem gente... Eu, por exemplo, isso não é melhor, nem pior, nem nada, é só percepções diferentes do mundo. Mas tem gente, tem gente que, cara, o radar não funciona pras coisas que tão acontecendo. Por exemplo, eu, quer ver, ó, eu já tô pressionando aquele carro que tá lá na frente, ó. Eu sabia que ele ia sair, e aí eu já esperava, ó, esse cara vai sair, ó, cuidado, amigo, não faz merda. Eu pensei, aquele cara vai arrancar o carro, bem na hora que eu vou tá saindo, barranjer. Uhul! Amigo! Eu achei que aqui fosse a pista das motos, não. Mas, enfim, tem gente que anda tensa, velho, e aí não consegue processar as informações do trânsito, todas as informações, porque realmente acontece muita coisa no trânsito. Então, assim, essas coisas, assim, de trânsito, velho, e aí também, por outro lado, que nem eu falei, né, tu tem que ter a percepção que nem todo mundo enxerga o trânsito da mesma forma que tu. Algumas, pra algumas pessoas, o trânsito tá, sei lá, as coisas acontecem mais em câmera lenta. Pra outras, é tudo muito rápido. Então, tipo, se a pessoa não tá ali com penetrada, focada no ponto, tipo, olhando exatamente pra onde ela vai ir, sem conseguir tirar os olhos do caminho dela, cara, a pessoa não consegue. Eu conheço gente que não consegue, por exemplo, dirigir e apertar o botão pra trocar a estação do rádio. Se tiver, então, num lugar que não conhece, sabe, sei lá, tentando seguir um GPS, a pessoa não consegue nem ouvir o que tu fala. Então, assim, é muito louco, velho. E aí, no trânsito, quando tu tá no trânsito, assim, com um monte de gente e tal, meu, voltando lá no início do assunto, uma briga, por exemplo, às vezes, a pessoa só é idiota mesmo. E aí ela não sabe o que ela tá fazendo, ela não sabe que ela quase te matou. E às vezes tu xinga e o cara nem entende o que que tá acontecendo. Mas, claro, tem os caras idiotas, que pra mim são os que mais me irritam, que é aquele maluco que faz uma cagada, ele sabe que ele tá fazendo uma cagada, e se tu buzinar pra ele, ele vai te xingar ainda. Esse sim, dá vontade de virar, ir atrás dele, sentar ele numa cadeirinha e perguntar amigo. Tipo, esse amigo aqui. O que é que é? O que é que tu tá fazendo, amigo? Tu já tá de sanhongue, amigo. Farol apagado, amigo. Trancando a rua, amigo. Tu tá fazendo merda, amigo. Enfim, até esqueci o que eu tava falando. Mas, é isso, cara. O trânsito é muito louco, não vale a pena ir catar a briga. Às vezes a pessoa não sabe o que tá acontecendo. Às vezes a pessoa é só uma pessoa idiota mesmo, e não vale a pena gastar tua energia com pessoas idiotas. pessoas idiotas, elas nunca vão tentar compreender a tua indignação. Pra elas não vai fazer nunca sentido. Então, às vezes, é só relevar mesmo. Apesar de que, às vezes, dá vontade de tirar uns caras soco de dentro do carro, ou a capacetada da moto. Enfim. Mas é isso, gurizada. Observações diárias sobre trânsito. Fica aqui uma indignação com as pessoas no trânsito. É nóis. Até o próximo vídeo.